Pra que entender se Cristo está contigo? Se ele é teu amigo, pra que se abate? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Amém. Mas os que esperam o Senhor renovarão suas forças, Sobram quase as com a maia, Morrerão e não se cansarão, Caminharão e não se fadigarão. Jesus, te amei. Amém. 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 Amém.